Mais numerosos que os inimigos São os anjos do Senhor Mais afiada é a espada do Senhor Dos exércitos, mil à direita Mil à esquerda derrotados fugirão Em grande vitória eu gritarei E as muralhas ruirão O Senhor dos senhores O rei dos reis, leão de Judá O Senhor dos senhores Se levantará quando a trombeta tocares Mais numerosos que os inimigos São os anjos do Senhor Mais afiada é a espada do Senhor Dos exércitos, mil à direita Mil à esquerda derrotados fugirão Em grande vitória eu gritarei E as muralhas ruirão O Senhor dos senhores O rei dos reis, leão de Judá O Senhor dos senhores Se levantará quando a trombeta tocar O Senhor dos senhores O rei dos reis, leão de Judá O Senhor dos senhores Se levantará quando a trombeta tocar Ele se levantará Ele se levantará Ele se levantará O Senhor dos senhores O Senhor dos senhores O Senhor dos senhores Se levantará quando a trombeta tocares Glória, honra Digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas Glória, honra Digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas Glória, honra Digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas Glória, honra Digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas Glória, honra, digno ao Cordeiro, poderoso nas batalhas Glória, honra, digno ao Cordeiro E o Senhor dos senhores O rei dos reis, o leão de Judá O Senhor dos senhores Vamos, declare com todo o seu coração O Senhor dos senhores O rei dos reis, o leão de Judá O Senhor dos senhores Se levantará quando a trompeta tocar O rei dos senhores 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 O rei dos senhores